Bom dia, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2021. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. O texto de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, e o versículo 6, onde diz Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Os discípulos viviam dias intensos após o retorno de Jesus ao céu. A mensagem precisava ser pregada. Havia muitas pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E o texto de hoje apresenta a história de um homem que era coxo. Esse homem tentara várias vezes ter um encontro com Jesus, buscando a cura. Mas não conseguiu. E agora, todos os dias, alguém o levava para a porta do templo, para que ele pudesse ali receber algumas esmolas, alguns trocados, para a sua subsistência. Naquele dia, ele estava lá no seu ponto, costumeiramente. E vêm aproximando-se dele dois discípulos de Jesus. E quando os discípulos entram no templo, ali na porta, aquele homem estende a mão, pedindo alguma coisa, algum dinheiro, para comprar comida ou para manter suas necessidades. Pedro olha para aquele coxo e diz, eu não tenho prata e não tenho ouro. E realmente eles não tinham. A vida dos discípulos era uma vida muito simples. E provavelmente, naquele dia, ele não tivesse nenhum dinheiro no bolso. Mas ele olha para aquele coxo e, cheio do Espírito Santo, diz para ele, não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, não tenho nenhum dinheiro para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. E ele expressa a sua vontade em levar cura àquele paralítico. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Me impressiona a confiança que Pedro tinha no poder de Deus. Afinal de contas, ele tinha andado com Jesus há alguns anos e sabia que Jesus podia curar um paralítico. E agora ele usa o nome de Deus para dar cura àquele homem. Também me chama a atenção como aquele paralítico pede alguma coisa. Isso, às vezes, nos faz pensar que, quando vamos a Deus, pedimos alguma coisa para nós que nem temos a dimensão do que Deus pode dar, muito mais daquilo do que pedimos. Às vezes, os nossos pedidos se concentram em coisas miúdas, em coisas simples. E Deus olha para nós e diz, eu tenho muito mais para te dar. Eu não tenho só isso que você quer. Eu tenho algo muito maior. E quantas bênçãos Deus tem derramado em nossa vida que nós nem esperávamos. Para aquele paralítico, algumas moedas seriam suficientes. Mas Deus tinha algo maior para ele, tinha cura física. Talvez, no dia de hoje, o seu pedido seja bem simplório e você acha que é o melhor para você. Mas Deus está dizendo, olha, eu não tenho esse pedido que você está pedindo para te responder. Mas eu tenho algo muito maior e eu vou te dar. Essa cura que precisamos hoje, a cura espiritual, a cura dos nossos desejos pecaminosos, das nossas vontades de fazer o que queremos, em contraste com o que Deus pede a nós e nos ensina, é a cura que precisamos. Que Deus precisa atuar em nossa vida para nos livrar de uma vida de pecado. E hoje Ele está disposto a fazer isso, a te dar a cura. E também, do lado do apóstolo, mostra o que nós podemos dar para ajudar as pessoas. Será que você pode dizer para alguém no dia de hoje, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um Deus que é dono da prata e do ouro e pode resolver o teu problema? Ninguém dá aquilo que não tem. Nós, para darmos Jesus para as pessoas, precisamos ter primeiro Ele em nossa vida, através de uma relação muito próxima. e as pessoas podem olhar para você e ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Pense nisso nesse dia. Procure mais ao Senhor para poder se encher do Espírito Santo e transbordar de tal forma que possa contemplar as outras pessoas que te cercam. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Querido Pai, temos um dia pela frente, cheio de adversidades, desafios. Queremos pedir a tua presença conosco. Queremos que o Senhor cubra-nos com as tuas bênçãos, com a tua proteção. E queremos também nos encher do teu Espírito, para que possamos transbordar e assim alcançar muitas pessoas que ainda não te conhecem. Nos entregamos em tuas mãos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Amém. 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 Amém.